Bom pessoal, estou fazendo um vídeo aqui especial hoje com essa viola, essa viola é fabricação do Edilson Santos Luthier, super recomendo aí o trabalho dele, é a primeira viola que eu toco aí de fabricação dele, é uma viola muito boa, e essa viola pessoal, é uma viola especial, porque ela é feita toda em bambu, toda em bambu, toda até o braço dela aqui, a única coisa que não é em bambu aqui nessa viola, é aqui a escala e cavalete que é jacarandá, detalhe aqui do mosaico, viola tropeira, fabricação do Edilson Santos Luthier, lateral e fundo em buia também, todo maciço, aqui a rodaninha aqui de pendurar a alça, detalhe pessoal, ela não tem captação, ela é acústica, então teve gente aí que comentou aí no vídeo, me perguntaram aí no vídeo que eu postei anteriormente, se a viola é, estava captada né, se estava plugada, porque o som dela ficou muito forte, não, a viola estava acústica pessoal, ela é acústica, ela não tem captação, então está aqui ó essa viola, o fundo dela, dá para ver aqui onde tem os detalhes que eram os gomos aqui do bambu né, é bem planinha, acabamento muito bom aí do Edilson, o verniz muito bem feito, então ela é toda bambu maciço pessoal, vou fazer um som aqui para vocês sentirem né, o som dela aí, e quem quiser participar aí da rifa pessoal, ainda tem número disponível, custa 60 reais cada bilhete, tá, você pode levar essa peça aqui única né, um item de colecionador digamos, e além de ser um item diferenciado, é uma viola que tem uma tocabilidade incrível aí né, a escala dela muito boa, semi-abaulada, bem reguladinha, que é a altura de cordas, não trasteja, é muito boa a viola, e muito leve também, tem um peso muito bom né, então, quem quiser adquirir aí, um bilhete da rifa ou mais né, custa 60 reais cada bilhete, e me chama aí, eu vou deixar o contato na legenda, onde eu postar esse vídeo, me procura aí que ainda tem número disponível, tá pessoal, vou fazer um som aqui então, para o vídeo não ficar muito longo. A viola tem um sustenho muito forte, devido a ela ser muito leve né, ela tem muito levinha, a madeira bem fina, então ela responde bem. Você bate aqui, se sente as cordas já vibram, ela já responde. Você bate aqui, se sente as cordas já vibram, ela já responde. Você bate aqui, se sente as cordas já vibram, ela já responde. Então tá aí pessoal, som da máquina. E bora lá, bora participar aí, concorrer, ganhar essa violinha aí, que quem ganhar aí, garanto que não vai vender essa viola tão cedo não. Aliás, acho que nem vai vender nunca, porque é uma máquina, e é uma peça diferenciada. Quem quiser encomendar também uma viola dessa, com o Edilson, eu vou marcar ele aí, nas minhas redes sociais, e quem quiser o contato também pode estar chamando aí, que eu passo o contato, o whatsapp do Edilson aí. Que ele trabalha também com outras madeiras também, né, pra viola. É uma viola diferenciada essa daqui, mas ele trabalha, como luthier, com outros tipos de viola também, com violão. E é um trabalho muito bacana aí, o do Edilson. Então aproveitando aqui a propaganda da rifa, já tô fazendo uma propaganda pra ele também aí. Valeu pessoal!